Você tá ligado aí, a gente tá conseguindo ver. Aham, acho que tem aqui na rua, que carro. Tava lá na direita da ponte. Nossa, o que é isso? Ele matou com esse tiro de Sniper na cara? Nossa, linda a esquerda. O pior é aquele tiro de Sniper não matar, né, velho? Aliás, eu vi aquele cara, mas o cara não morreu. Oi? Toma aí. Não. Sabia que tu ia camperar, seu merda. Filha da puta. Matou meu time. Ele tava de camperar aí. Vamos ver aqui. Porra, velho. Que é isso? Porra, velho. Que é isso? 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 É isso. Tchau, tchau. 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 O que é isso? 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 O que é isso?